Mais um vlog Eu tava dando uma olhada nos comentários do último vídeo Falando que o Beryl tava rosa aqui Aqui e tal Mas pior que isso aqui não é rosa Sério A câmera tá captando um rosa Um pinkzão Mas isso aqui não é rosa Sérião gente Isso aqui é um vinho Minha câmera não é das melhores Olha isso Mas também o vinho Não tá pegando do jeito que eu gostaria que pegasse Fica tipo uma atmosfera um pouco mais dark pra esse Divine Tanto é que a armor dele é um marrom Que eu achei até que ficou um pouco melhor Do que uma armor 3 prateada Pra ficar mais dark Pra ficar mais contrastado A ironia do nome ser divino E o maluco ser o capeta Mas aposto que vocês acostumam rapidão Eu tasquei ele a borracha Já aqui nos designs De Bill Tô respirando aqui porque acho que eu acabei de voltar na academia de novo Dessa vez eu malhei Do ombro mesmo E aqui da barriga Teve um abdominal que eu tava fazendo Meu padrasto travou uma hora lá Que ele quase gritou na academia de novo Tá Tem isso aqui também Que eu tinha feito pro Instagram Por causa que tem o Garcello Minus Do mod FNF Que lançou o Hazy River That's over E eu não esperava por essa transformação do Garcello Então Meu Deus Eu tenho que usar pra alguma coisa de ressonância de luz Urgentemente E aqui São alguns spoilers de Levia Gears Pro Leviated BU Sim São Levia Gears novas Com intuitos novos Com Com estilos novos Que são Levia Gears Que não são baseados em outros B's Somente em Leviatans Pra Caso você queria saber um pouco mais A respeito de Como é que é essa questão de Levia Gears Basados em Leviatans Eu ainda não expliquei no Instagram Nem no Twitter Isso aqui vai ficar Arrancado a parte mesmo aqui Que são Levia Que são Porque esse aqui é o O Leviatans de BU Que eu vou estar deixando uma imagem por aqui Né Pra quem não viu até agora Esse é o Rokenoroti Leviatans Ele É um Leviatans que junta Quase todos os Leviatans Que a galera já fez pra mim Incluindo O design do meu Leviatano Meu estilo de Leviatano E as Levia Gears São de São baseados em Leviatans Que não entraram Pra essa homenagem Gigantesca Que é o Rokenoroti Leviatano Pra você ter ideia Cada Laminazinha desse cara É equivalente A um Leviatano diferente É por isso que ele é todo serrilhado Desse jeito Não pra ter um padrão De ataque único Mas também Pra simbolizar Cada Leviatanzinho Que a galera fez E até mesmo Os que a galera não fez Porque ele é uma carta de amor Tipo Ultimate Valkyrie Pra vocês E pra mim também Pra dar essa honra A toda essa geração De Leviatano Só que tem uns Leviatans Melhores do que ele Eu só não posso falar Infelizmente A minha lista ainda não andou Mais um pouquinho Mas eu vou conseguir Andar um pouco mais Com ela Daqui pra frente Eu já dei umas atualizações E outras paradas e tal Espero que vocês tenham gostado Desse segundo vlog Aqui né Eu vou tentar trazer mais Alguns deles Pra trazer atualizações Não foi tão longo Quanto o anterior Mas enfim Até a próxima galera Eu não vou me jogar na cama não Não foi tão longo Não foi tão longo Não foi tão longo Obrigado.